Eu acho que nunca soube escrever coisas para vocês de verdade, afinal, passo mais tempo sentindo do que dizendo. Por um momento imaginava que sabia tudo do amor, ou que já havia vivido todo o amor possível. Na verdade, eu não sabia nada da vida. Achava que já tinha vivido desafios suficientes que iam além da minha força. Mal sabia que eles só estavam me preparando para um desafio maior. Quando vocês chegaram, reconheci o verdadeiro amor. Ele estava ali na minha frente, pedindo atenção, ajuda, amor e me fazendo pedir ajuda também. Mudei. Nossa experiência de luta pela vida me transformou. Mudei minha forma como vejo o mundo. Mudei minha forma como vejo as pessoas. Mudei minha forma como vejo o meu próprio amor. Mudei minha forma como vejo o próprio amor. Quis a vida que vocês não ficassem comigo todos os dias. Como foram nossos primeiros dias de luta. Transformando a saudade da distância em novos dias de luta também. Então, nesse coração de amor transformado, cabe sim uma angústia de uma mãe que queria vocês sempre. E mostrar todos os dias, desde cedo, para que eu pudesse amar, ensinar, abraçar, beijar e mostrar todo esse mundo maravilhoso que estamos vivendo. Mas como ainda não podemos fazer isso, vamos tocando nossa vida, vamos trocando nossos suspiros diários à distância, com nossos encontros cheios de carinho, risadas e de amor. Assim, eu vou dividindo essas duas delícias que tenho com o mundo, como no fundo, todos um dia vão dividir seus filhos. Afinal, vocês chegaram em um alivar do dia e eu nunca mais senti tanta alegria. Se eu soubesse, soltava foguete, acendia uma fogueira e enchia o céu de balão. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito festa de São João. Se eu soubesse, soltava foguete, acendia uma fogueira e enchia o céu de balão. Se eu soubesse, soltava foguete, acendia uma fogueira e enchia o céu de balão. Mas eu soltei foguete, imaginando que você já vinha, ficava cá no meu canto, calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. É como diz João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã. Senti na pele a mão do teu afeto, quando escutei o canto de Acauã. A brisa veio feito cana mole, doce me roubou um beijo, flor de querer bem. Tanta lembrança esse carinho trouxe, um beijo vale pelo que contém. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha, ficava cá no meu canto, calado, Ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Tirei a renda da nafitalina, forrei cama, cobri mesa, fiz uma cortina. Tirei a casa com vassoura fina, armei rede na varanda, enfeitada com bonina. Você chegou na miúda do dia, eu nunca mais senti tanta alegria. Se eu soubesse, soltava foguete, acendi uma fogueira, enchi o céu de balão. Nosso amor é tão bonito e tão sincero, feito festa de São João. Nosso amor é tão bonito e tão sincero, feito festa de São João.